Olá, sejam todas muito bem-vindas a este canal. Eu sou a Bernadette Terraciano e eu quero convidar você para se inscrever aqui no nosso canal, caso você ainda não seja inscrita, tá bom? E marque também o sininho das notificações, para você poder ficar por dentro de tudo o que está rolando no mundo das unhas, tá? Bem, pessoalzinho querido, nesse vídeo nós vamos falar de como pintar as unhas de branco sem manchar, ok? Todo mundo que ama pintar as unhas já passou por alguns problemas com esmalte branco, certo? Mas existe alguma dica que pode ajudar a não manchar o esmalte branco? Na verdade, não só existe uma dica, como existem várias dicas. Vamos conferir então? A dica número 1, escolha o esmalte correto. A primeira dica para não manchar o esmalte branco é escolher o esmalte correto. Mas o que isso significa, afinal? Com uma vasta opção de esmaltes e colorações brancas no mercado, existem marcas que se você não escolher corretamente ou não aplicar direito, manchará as suas unhas. Uma boa dica dessa forma é garantir que combinado com o esmalte correto, haja sempre uma boa base incolor ou um esmalte cintilante no fundo. Portanto, você pode escolher a marca que mais lhe atrai ou te agrada durante esse processo, mas evite passar o esmalte branco sozinho, tá bom? Opte sempre por esmaltes novos. Esmaltes mais velhos, principalmente os esmaltes brancos, ficam mais grosso quando estão abertos por muito tempo. O esmalte correto precisa da base correta. Opte por realizar a coloração das suas unhas sempre com uma base incolor no fundo e combinando com a base. O uso de um esmalte cintilante para deixar o branco mais evidente e também aparente. Nunca deixe o esmalte aberto por muito tempo. Após abrir o esmalte novo para usar, não deixe esse esmalte ficar aberto por tempo demais. Isso fará com que você preserve o esmalte por mais tempo. Não coloque diluidor muitas vezes. Muitas vezes, quando vemos que o esmalte está acabando ou já está mais grosso, acabamos colocando um pouco de acetona ou diluidor para que o esmalte fique com uma textura mais fina. Cuidado com o uso em excesso, pois isso também deixa o esmalte manchado e atrapalha no acabamento final. Sem miséria, é a nossa segunda dica, tá? Para aplicar esmalte transparente sem manchar, você precisa aplicar mais camadas da cor principal, ou seja, aquela que irá sobressair. No entanto, isso não torna o resultado mais grosseiro. Para fazer isso, aplique uma camada fina, mas generosa, para que a cor da primeira camada fique uniforme. Use o máximo de esmalte possível em poucas pinceladas, para evitar um acabamento áspero. E como evitar exageros? Preencha com um lado o pincel, não o suficiente para uma camada grossa e deixe o outro lado vazio. Uma ótima dica para seu esmalte branco não ficar manchado, é garantir várias camadas, mas de forma correta. Uma camada de esmalte perolado, cintilante, fosco, antes do esmalte branco, por exemplo, é uma boa dica. E em seguida, você vai finalizar com duas camadas generosas do branco de sua preferência. Vamos ver a dica número 3, que é misturar pode ser uma saída? Se a sua tinta for difícil de polir ou de garantir que o branco fique com o aspecto limpo e super lisinho, misturar tons pode ser uma boa solução. Estrela de luz e via lacta, ambos da colorama, neutralizam manchas brancas de esmalte. Assim, busque ter esses dois tons em casa. Em muitos casos, ao falarmos da mistura de tons, pode ser que você passe mais de três camadas. Nesse caso, uma dica importante é garantir que todas as camadas estejam bem sequinhas. Portanto, respeite bem o tempo de secagem de cada um dos esmaltes. Caso contrário, a próxima de mão pode remover a camada já aplicada e estragar a pintura. Nesse caso, você tem que começar de novo ou, caso não queira reiniciar o processo, pode ser que sua coloração fique um pouquinho manchada mesmo. Bem, pessoalzinho querido, este foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, é claro. Deixe o seu like e seu comentário aqui embaixo, que isso ajuda o nosso canal. E nos vemos no próximo vídeo, tá bom? Grande beijo, tchau, tchau! Tchau, tchau!